A expectativa já está ótima, eu também não tinha parado para pensar que eu ainda não ganhei no TNT, é quase como se já está virando um tabu, por que eu não ganho no TNT e ganho nas outras competições? Desde os treinos de sexta, em todas as sessões que eu entrei, eu fiz o primeiro tempo, eu estou confiante, então eu quero fazer uma prova esportivamente falando, que eu progrida, então essa vai ser a minha preocupação, vai ser uma prova difícil, mas eu quero ver como é que a galera vai se comportar, se depender de mim, não vou dar mole não. Para mim a expectativa é boa, eu ainda estou trabalhando para acertar, para ter um bom acerto na moto, e eu acredito que amanhã, acho que vai ser um pouco melhor na corrida dos meus tempos, eu acredito que tenha uma boa colocação. A minha expectativa para amanhã é muito boa, vai ser uma prova bem legal, bem divertida, porque eu e o Bruno estamos virando praticamente o mesmo tempo, diferença de 0,09, mas estamos aí, a corrida vai ser legal e a expectativa é muito boa para amanhã. A gente trabalhou bem na moto aí, obtemos a terceira posição no gringo de largada, a gente teve uma significativa melhor aí no acerto da moto, está todo mundo bem embolado aí na casa de 40, 41 aí, vamos trabalhar, vamos tentar fazer o melhor aí, como eu estou vice-líder do campeonato, tentar manter ou quem sabe conseguir a liderança do campeonato aí. Correr pensando nisso, mas também tem que correr pensando em chegar na frente, vamos ver o que vai acontecer e com certeza vai ser uma corrida bonita para todo mundo aí. A expectativa está ótima, eu venho trabalhado muito, eu e o meu mecânico, a gente está fazendo um ótimo trabalho em termos de suspensão, preparação da moto, geometria, isso que vem dando resultado, abaixando o meu tempo absurdamente. Vou tentar acompanhar os próximos e depois vamos ver o que vai dar, se eu conseguir acompanhar, vai embora.